Amor e emoção, Santos, vai na cima dele, Santos, vai com determinação, tu que és o glorioso, nos chamando com amor e emoção, faz rica, gostou, 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 gost Vai com determinação, tu que és o glorioso, nos funcionando com amor e emoção. Vai pra cima dele, Santo, vai com determinação, tu que és o glorioso, nos funcionando com amor e emoção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL